Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed Carlos Xavier do canal Vendedor e Profissional de Corpo, Mente e Alma. E eu tô muito feliz nesse último dia 29, quase aqui final de ano, porque eu tô aqui pra entregar pra você, como é o compromisso desse canal, um conteúdo diferenciado sobre vendas. Um conteúdo que vai te ajudar a vender mais e melhor e ser uma pessoa que tem resultado naquilo que a gente chama de sucesso em vendas, alta performance em vendas. E essa noite eu tô muito empolgado porque eu tô aqui trazendo pra você esse conteúdo. Então hoje eu gostaria de aproveitar e pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, curta, compartilhe, dê uma pausa aí, compartilhe, se inscreva no canal, isso vai ajudar esse canal e esse conteúdo a chegar a mais pessoas, até porque o Brasil precisa vender mais e vender mais principalmente com mais eficiência e com mais qualidade, que é aquilo que a gente sempre prega aqui. Vender com excelência, vender mais e vender melhor. E essa noite eu tô bem empolgado porque eu quero trazer pra você super dicas de vendas, uma masterclass. A gente vai trazer aqui um conteúdo bem bacana, que eu tenho certeza que você, saindo dessa masterclass, você já terá condições de praticar esse conteúdo e ter resultados. E depois compartilha aqui com a gente qual foi o teu resultado também. Eu vou ficar muito feliz. Eu quero falar de três princípios básicos antes de eu entrar no tema principal dessa masterclass. Três princípios básicos de economia. Você sabia que os três princípios básicos de economia são vendas, precificação e comércio? E por que eu quero falar desses três princípios nesse início de conversa? Porque todos nós, de alguma forma, precisamos saber vender. E quando eu falo venda, não é necessariamente você ser um vendedor, uma vendedora de um negócio. Eu tô dizendo que você, como venda no princípio de economia, você precisa vender o teu trabalho. Você precisa vender as tuas horas. Você precisa se vender pra ser remunerado. Quando você parte pra venda, sim, você faz uma venda direta. Mas sempre você está vendendo alguma coisa independente de estar na venda. Tá bom? Isso é muito importante. Outro fator importante e princípio da economia que a gente coloca aqui nessa masterclass é a parte da precificação. É muito importante você saber definir os seus preços. E eu vi isso uma vez de uma pessoa, ou li, ou vi em alguma palestra, algo que falava o seguinte. Você vale o quanto cobra. E isso me chamou muita atenção quando eu ouvi. E de lá pra cá eu tenho realmente me desenvolvido cada vez mais e procurando sempre aumentar o meu preço. Agora é muito importante. O teu preço tem que estar associado ao valor que você entrega. Quanto mais valor você entrega pro outro, seja num produto, no serviço, naquilo que você vende enquanto trabalho, obviamente, mais valor a pessoa enxerga e mais preço alto você pode cobrar também. Então isso é muito importante. Esse é o segundo princípio da economia, a parte de preço ou precificação. E o terceiro é comércio. Comércio, veja bem, você precisa ter um meio aonde você vai vender aquilo que você produz. Então a gente chama isso de comércio de uma forma geral, quando você parte aí pro princípio da economia. Então tem que ter esse comércio, ou seja, o meio aonde você vai vender o teu serviço, o teu produto. Então ter esse comércio. Então fala aí desses três princípios básicos da economia, era muito importante eu dividir isso pra você, pra desmistificar a questão de que é necessário ser vendedor, vendedora pra saber vender. Não, todos nós precisamos saber vender, tá bom? Isso é muito importante. E sem muitas delongas, eu quero trazer pra você nessa Masterclass de hoje, 10 dicas de vendas que vão te ajudar a vender mais e melhor. Como vender todos os dias. E aí eu preparei um material aqui pra você, eu vou pedir licença, porque eu vou ler só os tópicos e a gente vai falando aqui durante essa Masterclass de hoje. Então a primeira dica que eu vou te dar é o seguinte, defina suas metas de vendas semanal, mensal e anual. Por que eu quero falar isso pra você? Você certamente já assistiu Alice no País das Maravilhas, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Mas é muito interessante porque tem uma cena do filme aonde Alice é questionada e ela não sabe dar uma resposta pra onde ela vai. Ela diz simplesmente que ela não sabe pra onde vai. E aí ela recebe uma resposta que pra quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, serve. No mundo das vendas é a mesma coisa. Se você não sabe qual é a sua meta, quais são os seus objetivos, você concorda comigo que dificilmente você vai atingir os seus resultados? Você já parou pra pensar que você não tem atingido o resultado que você espera? Muitas vezes é porque você não definiu suas metas, você não definiu seus objetivos. Então é muito importante, a partir de hoje, sempre defina metas e objetivos de vendas. Aonde você quer chegar? Nessa semana, no próximo mês, ou seja, durante os próximos 30 dias, ou no período de um ano. Você pode fatiar isso em trimestre, semestre também, isso depende de você. Ou você também pode fatiar isso se você quiser ser muito mais específico, você pode fazer, específica, você pode fazer isso também diariamente. Isso depende muito de você. Então, nesta Masterclass a gente coloca isso, é muito importante. Então, a primeira dica é, defina suas metas de venda semanal, mensal e anual. Tá bom? Muito importante. Vamos aqui pra segunda dica de vendas dessa nossa Masterclass de hoje. E eu tô muito empolgado, eu quero terminar trazendo pra você algo muito interessante aqui também. Vai até o final, porque no final você vai estar vendendo, vendendo e tendo resultados. Isso é muito importante. É ou não é? Vamos lá. A segunda dica é, se interesse primeiro pelo seu contato, depois aproveite para falar dos seus serviços. Então, essa dica é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa já começa uma conversa com outra pessoa, muitas vezes a pessoa que ela nem conhece, já abordando a pessoa e já falando direto do seu produto ou serviço. Isso, talvez, pra você, parece que é algo que não é incômodo, mas isso pode ser incômodo, talvez até mesmo deselegante. então é muito interessante numa conversa, e aí você, dependendo do tempo que você tem, tem que ser muito rápido esse discurso. Mas é muito importante, pergunte o nome da pessoa durante essa conversa, durante a conversa é muito importante que você grave o nome dessa pessoa, chame ela pelo nome várias vezes, porque isso é uma técnica que vai fazer com que você fixe o nome dessa pessoa por mais tempo, e é muito elegante também a pessoa entender que você sabe o nome dela, chama ela pelo nome, e depois dessa conversa você vai perceber que o relacionamento já começou a ser construído. Entenda um pouquinho dessa pessoa, aonde é, aonde mora, o que trabalha, e aí você vai entender qual é o contexto, mas se interesse de alguma forma por essa pessoa, e aí depois você aborde, aborda o teu produto, o teu serviço, e aí você faz lá a tua, a tua venda definitivamente. Então essa é a segunda dica que eu deixo pra você aqui, nessa Masterclass dessa noite. E a próxima é, aborde pelo menos uma pessoa por dia para falar do seu negócio, ou dos seus negócios. Essa dica pra mim, ela é muito importante. Essa terceira dica é muito importante, porque se você vende, e como eu disse, que todo mundo vende alguma coisa, imagina você passar um dia em branco, em que você não abordou alguém. Você está perdendo alguma oportunidade. Então, aborde sempre uma pessoa por dia, pelo menos uma pessoa por dia. Eu não estou dizendo que precisa abordar só uma, mas pelo menos uma pessoa por dia, você precisa abordar e falar do seu produto ou serviço. Se você não abordar ela pessoalmente, aborde uma rede social, aborde em algum outro formato, mas tenha em mente que, durante o dia, você precisa deixar o recado de que você vende um serviço, de que você vende um produto, e aí despertar o interesse dessa pessoa. Então, essa terceira dica, ela é muito importante, e eu tenho certeza que ao longo da semana, do mês, do ano, você vai perceber a diferença que isso faz na sua vida. Se você tiver disciplina e fizer isso todos os dias, ou pelo menos de segunda a sexta, ou sábado. Agora, quem vende, vende todos os dias. Você pode fazer isso todos os dias, de segunda a segunda, e quando você falhar um dia, no outro dia você coloca como meta abordar duas pessoas. Então, aproveite essa terceira dica, eu tenho certeza que você terá bons resultados também. Vamos lá para a quarta dica de vendas essa noite. Peça o contato sempre, e no mesmo momento, envie o WhatsApp para a pessoa. Isso é muito importante, porque muitas vezes você conhece uma pessoa, fez ali o teu pitch de venda, conversou com essa pessoa, e você ficou intimidado, intimidada, e não pediu o contato. Olha só, você teria toda a oportunidade de ter o contato da pessoa, e você não pede. Então, sempre peça o contato dessa pessoa. Se é um contato de uma conversa informal, do dia a dia, obviamente essa pessoa talvez não tenha um cartão, mas você pede o telefone dessa pessoa, já registra nos seus contatos, coloque ali uma anotaçãozinha bem curtinha de onde você conhecer essa pessoa, e já mande para ela talvez um WhatsApp naquele mesmo momento, ou até faça uma ligação para essa pessoa, e você já tem ali registrado esse contato, mas depois faça um follow-up com essa pessoa. E depois a gente pode fazer uma masterclass aqui para falar só de follow-up, porque é muito importante dentro do processo de vendas. Vamos então para a quinta dica da noite para você vender mais e melhor. Tenha sempre o seu discurso de vendas pronto. Por que eu falo isso e eu chamo atenção nesta aula sobre isso? Porque é muito comum, é muito comum o vendedor, a vendedora ter a oportunidade de expor o seu produto, o seu serviço, porque é muito comum a pessoa te perguntar mas o que você faz? E muitas vezes nesse momento, quando a pessoa te pergunta o que você faz, você enrola, fala um monte de outras coisas, mas você deixa de falar especificamente o que você faz, o que você vende. Então, nesse momento, é a oportunidade que você tem de falar o que você faz, já na contramão, pergunta para a pessoa o que ela faz também, daqui a pouco pode ser que tenha um link, que tenha um match e é onde vocês estão fazendo negócios, trocando informação. Mas para isso é importante você ter sempre o seu discurso de vendas muito afinadinho, sabe? Aquele discurso que você fala em 15 segundos e a pessoa fala assim, uau, você faz isso, que legal, vamos trocar mais informação? Então, essa aí já é uma grande oportunidade que você tem de concluir, de avançar para uma venda posterior. Isso é muito importante. Vamos avançar aqui para a nossa sexta dica dessa noite. Venda-se primeiro, depois venda o seu produto ou serviço. Essa dica, para mim, ela é muito interessante. Por que ela é interessante? Porque se você chega fazendo a venda do teu produto primeiro, o teu provável cliente, a tua provável cliente, pode ser que não tenha link, que não tenha confiança. Isso é importante. Então, é necessário que você se venda primeiro. E se vender primeiro é ter uma conversa prazerosa, desperte confiança, desperte o interesse no outro ou na outra. Isso é importante porque é isso que cria um link, cria uma aproximação, um relacionamento relacionamento que nasce. Ainda às vezes já tem até um relacionamento com essa pessoa, mas cria esta oportunidade. Então, é importante que a pessoa conheça você e no meio desse você automaticamente vai aparecer o que você vende, o que você faz e daqui a pouco você está falando naturalmente, dentro de um contexto que foi criado, o que você vende. Então, primeiro, se venda. Depois, você vende os seus produtos ou serviços. É muito importante. Vamos agora para a nossa sétima dica. Estou muito empolgado porque no final a gente vai falar algo muito interessante que espero te ajudar também. A nossa sétima dica é tenha sempre um meio para anotar as informações principais já faladas pelo seu futuro cliente. Isso é muito importante porque muitas vezes o teu futuro cliente deixa ali uma ou duas ou meia dúzia de informação que são informações muito interessantes para que você possa num próximo contato, num próximo follow-up, você já ter ali a continuidade daquele assunto. Isso vai mostrar para o teu cliente que você é uma pessoa que está atenta, uma pessoa que prestou atenção na conversa, uma pessoa que se interessou de fato por ela e quando você volta o contato com essas anotações que você já fez, isso mostra para o teu cliente que você realmente é um técnico, uma técnica, um especialista naquilo que você faz. Então, olha só, pode parecer simples, mas não é. Mas, por exemplo, se você não gosta de andar com, por exemplo, um caderno de anotações, eu tenho esse aqui, eu ando sempre com um caderno desse formato, de repente, você tem o seu próprio celular, grava um áudio com aquela anotação ou uma pausa ali, na hora que você tomou o contato da pessoa, coloca uma anotação muito breve para que você seja, se lembre depois da importância desse contato. Então, as anotações são fundamentais, eu uso muito elas no meu dia a dia e isso me ajuda muito a fazer follow-up com meus futuros clientes. Vamos agora para a nossa oitava dica, já estamos partindo aqui para quase a décima dica, mas essa dica também ela é muito importante para você tenha sempre um cartão pessoal com você. Porque se você vende algum serviço, se você vende algum produto, alguma coisa, nem sempre você tem aquela oportunidade de anotar o celular, de fazer essa troca, então, muito brevemente, você dá o teu cartão educadamente para a pessoa e ali você também já aproveita para pedir o contato dela, mas você, naquele momento já mostra que você é uma pessoa profissional, que você realmente é vendedor, é consultor, ou que você tem um produto, tem um serviço diferenciado para ofertar para essa pessoa também. Então, é importante ter sempre o seu, vou dar aqui um close para você estar aqui, eu sou especialista em vendas, especialista em desenvolvimento pessoal e profissional e eu tenho sempre o meu cartão à mão para que eu possa entregar para o meu cliente, e já mostrar para ele que aqui tem o contato do site, tem o meu celular, tem um pouquinho, um resuminho curto do que eu faço e isso é muito interessante também. Então, a oitava dica é importante, muitas pessoas vão falar Ed, mas eu não tenho cartão, eu não ando com cartão, invista um pouquinho nisso, porque todos nós somos uma branding, somos uma marca e eu falei outro dia isso num vídeo que está aqui no nosso canal, você pode acessar também, onde eu falo que todos nós somos uma marca, somos uma branding, então é interessante sim você produzir o seu cartão, cartões comerciais hoje e cartões pessoais são muito baratos e é importante você imprimir e ter sempre o teu ali à mão para que você possa trocar esse contato com o cliente, ou no mínimo, no mínimo, mas também pode ser que não seja tão elegante, um cartãozinho virtual onde você troca com o teu cliente o contato, já manda um zap para ele e ele grava ali o teu contato também, mas já tenha isso também à mão muito facilmente para que você possa usar. Essa é a nossa oitava dica de hoje também desta Masterclass de vendas e está muito bacana e eu quero trazer mais conteúdo para você porque eu quero que você poste aqui depois quais foram as dicas que você usou, se isso te ajudou a vender mais e como é que está a tua trajetória no mundo das vendas também. Então é muito interessante você ter esse contato aí e poder dividir isso com a gente também. Vamos agora para a nossa nona dica de hoje. Elevator pitch ou pitch do elevador o pitch que as pessoas falam à torta direita que é abordar muito rapidamente. Então o elevator pitch cria as condições e aproveite o momento. Vamos deixar bem claro aqui que o pitch do elevador na verdade isso é uma coisa muito antiga que foi criada onde falava que você teria ali uma oportunidade de vendas de 30 segundos ou durante o momento em que o elevador subia e parava no andar ou descia e você tinha que fazer uma abordagem ali no executivo no seu momento de fechar e pelo menos agendar uma reunião ou trocar um contato. Mas eu falo isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso pode acontecer em uma condução, isso pode acontecer no Uber, isso pode acontecer em um voo, isso pode acontecer no aeroporto. o pitch do elevador ele pode acontecer em qualquer lugar. Então por isso que você tem que ter sempre o seu discurso pronto, ter o seu cartão e você cria as condições para isso. Então isso pode acontecer em qualquer lugar. Você entendeu? Agora as pessoas às vezes ficam com um pouco de mimimi, ai é demais, é indelicado abordar a pessoa. Não gente, se você tiver a possibilidade de abordar alguém, de falar, de criar uma conexão importante sobre isso, porque você vai perder oportunidade. Eu mesmo, muitos dos meus clientes corporativos, empresariais, clientes de negócio que eu fiz, pessoa física, a minha esposa, por exemplo, ela é nutricionista, no condomínio onde nós moramos eu criei uma estratégia e hoje ela tem vários clientes que são residentes no nosso condomínio, isso é muito interessante. Por quê? A gente criou a estratégia de abordar as pessoas. Ela precisava de alguma forma quando começou lá atrás ter uma carteira de clientes e graças a Deus ela tem essa carteira hoje porque criamos uma metodologia. Então, abordei gente no elevador, abordei gente no estacionamento, abordei pessoas num espaço de convívio, abordei pessoas na lavanderia, olha que coisa. mas sempre delicadamente criando as condições, mas aproveitando ali às vezes os 30 segundos que a gente tinha para ter esse cliente e graças a Deus hoje a gente tem uma carteira interessante de muitos contatos que foram abordados no pitch do elevador. Então, muito resultado. E eu tive isso também nos meus negócios também, então fiz isso durante muito tempo e continuo fazendo hoje também. então é muito interessante. Não importa qual fase da tua vida, o que importa é que se você vende algo, se você é um profissional, você precisa fazer isso todos os dias. O mundo vive de vendas. Então, não tenha nenhum tipo de melindre em relação à tua profissão ou em relação ao que você faz efetivamente também. Como eu falei no início do vídeo, todas as pessoas precisam e devem saber vender. Vamos aqui para a nossa décima dica, como eu prometi, estamos chegando aqui quase ao final. Seja uma pessoa observadora. Esteja atenta a todas as possibilidades ao seu redor. Essa, para mim, talvez seja uma das melhores dicas que eu dou para as pessoas. Porque como vendedor, como consultor, experto em vendas, eu, durante muito tempo, eu fui criando as condições para que eu criasse as oportunidades de vendas. E essas condições, elas foram criadas realmente a partir do momento em que eu comecei a observar o meu entorno. Quais eram as possibilidades que eu tinha para criar uma conexão de vendas? Quais eram as possibilidades que eu tinha para criar uma estratégia de vendas, um plano de vendas? Então, o tempo inteiro eu estou observando hoje. O tempo inteiro. Se eu assisto um filme, eu estou observando uma possibilidade. Se eu faço uma viagem, eu estou vendo uma possibilidade. Se eu estou numa loja fazendo uma compra, eu vejo uma possibilidade de ser um consultor daquele estabelecimento. Eu vejo a possibilidade de dar uma dica de vendas para aquela pessoa. Se eu estou lendo um livro, eu estou observando links e oportunidades de fazer uma venda de abordagem. Se eu estou lendo uma revista, se eu estou numa rede social. Ou seja, eu estou sempre observando tudo ao meu redor para que eu tenha amálgama, sabe? Eu tenha massa, eu tenha conteúdo para criar os contextos de vendas. E muitas vezes nessas observações a gente tem muitas oportunidades. Por isso que eu falo ela no final, porque ela vai, sabe, desenvolvendo em todas as outras também, vai desembocando em todas as outras. Então, a partir dessa observação que você tem, você começa a desenvolver muitas e muitas oportunidades e possibilidades de vendas também. Para finalizar, eu falei que eu ia trazer algo interessante. eu vou te dar uma dica bônus. Essa dica bônus que eu vou te dar hoje, ela é muito simples. A gente já falou aqui no canal, mas eu coloco ela bônus porque assim, eu não estava programado para fazer isso e no final me deu um insight, me deu um instalo e eu falei, poxa, eu vou falar sobre isso aqui para o pessoal no meu canal e a gente vai ter essa oportunidade também. você precisa ler sobre vendas, você precisa assistir áudios, conteúdos, vídeos, palestras, todos os dias sobre vendas. E aqui no canal você passa a ter a possibilidade, eu tenho para mais de 50 ou 70 vídeos aqui no canal, acho que até mais, e você tem muito material por aqui. então todos os dias defina qual vai ser o meio, um artigo, uma newsletter, uma revista, um capítulo de um livro, uma página, ouça um áudio, sabe, um podcast, um vídeo, mas tenha o contato com o conteúdo de vendas todos os dias. E eu estou chamando você que é uma pessoa que gosta de vendas, quer vender, aqui no nosso canal a gente tem muito conteúdo, vou continuar produzindo conteúdo, esteja atento, esteja atento, porque logo a gente vai lançar aí um treinamento muito bacana para te ajudar a vender mais e melhor. A gente vai ter treinamentos online, treinamentos presenciais, palestras abertas, palestras em company, treinamentos em company, ou seja, a gente está produzindo muita coisa para que você se desenvolva, para que você arrebente de vender, para que você tenha muito sucesso nas vendas. Então, se você é profissional autônomo, você é um profissional liberal, você é um empresário, você é um executivo de vendas, você tem um pequeno negócio, você está aí iniciando o seu negócio, você precisa entender de vendas, vem comigo, aqui é o nosso canal, a gente tem as condições, eu tenho estudado sobre vendas pelo menos nos últimos 20 anos para chegar nesse momento e trazer para você conteúdo de qualidade para que você tenha acesso e principalmente tenha sucesso no mundo das vendas, tá bom? Fico muito feliz, talvez esse seja o meu último vídeo do canal aqui nesse ano, estou colocando talvez, porque pode ser que eu ainda faça mais alguma coisa aqui, mas eu estou muito feliz, quero aproveitar, desejar para você que está me assistindo hoje, amanhã ou depois que você tenha aí um próspero ano novo, uma ótima passagem de ano com a tua família, mas também com muito sucesso, com muitas vendas, com o Didi no bolso e vamos que vamos no nosso canal aqui de vendas rumo ao topo das realizações, porque quando você está lá em cima você enxerga o mundo melhor e você não quer descer mais da onde você já chegou. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.